Um grave acidente próximo a Teoflotone na BR-116 matou um casal e deixou uma idosa e uma criança com menos de dois anos feridas. Foi no trecho da Serra do Honório, entre um carro onde as vítimas estavam e um caminhão. O mesmo local onde outras duas pessoas morreram após uma batida de carro e um ônibus, há um mês. O caminhão descia a serra. Ainda não se sabe o motivo, mas o veículo invadiu o sentido contrário, atravessando a pista. Nesse momento exato, bateu no carro, onde estavam quatro pessoas. Davi Lacerda Agostini e a mulher Carolina Agostini morreram na hora. Uma outra mulher e uma menina de um ano e três meses, filha do casal, foram socorridas pelo corpo de bombeiros e pelo SAMU. Elas ficaram feridas e foram levadas para um hospital em Teoflotone. Segundo a solicitação, havia três vítimas encarceradas e uma vítima em óbito. Aí chegando aqui no local, na realidade foram duas vítimas em óbito e uma que já havia sido retirada do veículo pelo SAMU. De acordo com testemunhas, a família saiu de Teoflotone com destino a Almenara. E neste ponto, aconteceu a batida com o caminhão, que descia no sentido contrário. Os dois motoristas tentaram evitar o acidente, tanto que o ponto de contato da colisão foi fora da pista, no acostamento. O Elenício trabalha próximo à rodovia e escutou o barulho. Ele tentou ajudar no socorro as vítimas. Só a criancinha, que a criancinha estava desesperada lá no colo, na cadeirinha, né? E nós pegamos para confortá-la, né? E trouxemos aqui para casa, minha mãe, meu pai aqui. Aí é, tomamos uma aguinha, né? E foi só o que deu para fazer. Ele diz que a cena foi muito triste. A cena era muito terrível aqui, viu? Era traumatizante. É traumatizante.